A CIDADE NO BRASIL Onde é que foste? Ei! O que é que se passa? O que é que tens? O que é que foi? Eu... eu não quero ir Oh, vá lá A Academia das Princesas é divertida, não é? E vais voltar a ver as tuas amigas Bem, sim, eu quero muito voltar a vê-las Mas este mercado dos desejos é tão idiota Sim, a tua pequena atuação caótica do ano passado foi bastante divertida Então por que é que eu fui a única que não conseguiu doações com a minha atuação? Porquê? Desta vez vais conseguir, é uma promessa Posso ajudar-te, se quiseres? Obrigada, mas... Não, preciso de fazê-lo sozinha Caso contrário, não me vai parecer justo Bem... então... vamos lá! O portão do castelo é a meta! Eu vou apanhar-te! Ah... deixaste-me de ganhar! Se continuares a desvalorizar-te, então de certeza que já perdeste, Betty Não, não, não! Isto não pode ser! Oh, bom dia! Levante-se! E onde está a sua carruagem? Eu não vejo a carruagem Tu estás bem? Peço desculpa Estou curioso para saber o que vais vender daqui a duas semanas Adeus! Boa sorte! Olá! Sully! Nadja! Kim! Senti tanto a vossa volta! Que bom ver-te, Betty! Como estás? Bem! 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 Obrigada! E vocês, como estão? Estão de percebidas! Minhas queridas princesas, comecemos pela tarte! Aqui, na Academia das Princesas, eu irei proceder como sendo vossa rainha E vocês farão o que eu disser Oh! Adoro cerejas! Ups! Alor! É muito não? Mostrem-me o que aprenderam! Comece você! Pela ordem correta dos talheres Pelo lado de fora Não ponha um bocado tão grande na boca E pare de mastigar enquanto eu estou a falar Com graciosidade e disciplina É assim que as nossas perfeitas herdeiras do trono se comportam Só como senhoras graciosas conseguirão vender os vossos produtos no mercado dos desejos E doar a receita para uma boa causa Isto é, se tiverem algo para vender Sei fazer bolos Todos sabem fazer bolos de uma forma ou de outra Mas se o buffet de pastelaria não for requintado Os clientes sairão num instante Estou à procura de uma chefe de pastelaria que supera a nossa mel A nossa é a base da pastelaria, princesas Claro, você tinha de escolher a receita mais complicada Eu não arriscaria se estivesse no seu lugar, menina Mas não está no meu lugar Bom Oh, não Francamente Tirei Daqui o cavalo Ah, Kim Atenção à perna Braços direitos E... Direito Com graciosidade e alegóis Muito bem Oh Nossa Mantenham as mãos direitas enquanto acenam Atenção Prestem atenção aos dedos Oh Oh Isso Betty, não fiques triste Ainda temos muito tempo para praticar Oh Vocês conseguem fazer algo especial E eu Só consigo espalhar o caos Mas se gostas de fazer bolos De certeza que vais criar algo delicioso A minha primeira escultura na árvore perdeu todas as folhas E se os teus bolos tiverem um sabor assim assim Eu vou gostar deles na mesma Digo o mesmo Eu também Apoiado Sim Luta da almofada Ah! 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 O que é isto? Uau! Rosas! Por favor, prepare-se para a salva do grafito! Ah! 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 Independentemente da temperatura, devem aparentar estar sempre perfeitas! Ah! 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 Não consigo perceber se está saboroso Tem de ficar bem frio Só depois poderás avaliar o sabor Espera, tenho uma ideia Precisamos exatamente de 1.58792 metros cúbicos de gelo O quê? Está bem, vou ver o que consigo arranjar no reino Missão cumprida Encontrei tudo És brilhante Obrigada Bom, e agora arrefecer e mexer Estou tão cansada Vais mesmo ficar a mexer isso a noite toda? Sim, senão não fica cremoso o suficiente Vai para a cama, Pina Já me ajudaste bastante Boa noite, estar-me bem? Tu também Fico nada perturba a tua noite Arrefecer e mexer Arrefecer e mexer Arrefecer e mexer Arrefecer Oh, não! Bebam, adormecemos O mercado dos desejos vai começar a qualquer momento De pista, de pista, Italy! Matos Ah, Resmão, eu vim preparada E que caixa ridícula é essa aí? Bem, eu só estou à espera do momento certo Caram! Então, o que achas? É delicioso! Samba, é saboroso! Isto foi certamente uma surpresa, minha querida Princesa Elizabeth Parece que cada uma tem a sua própria vocação como princesa Ah, ah! Ahahahahahahahahahahahahaha